E é pra tomar todas, chama Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim Quem disse não há tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela te disser você vem e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Então se ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Então se ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim Quem deu não há tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela te disser você vem e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Então se ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Você já ganhou de graça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Então se ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa E essa é minha Simbora E oi paixão Pra tomar todas Era só você A dona do meu coração Eu te amo Eu te quero Você é minha tentação Posso te sentir Te amar desse jeito Por você enfrento barreiras Eu enfrento preconceito Ninguém nunca vai saber De verdade o que aconteceu Que um amor assim tão lindo Que existe entre você e eu A lua brilhava Dizia pra nos casar Foi um sonho tão bonito Que me fez acreditar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Posso te sentir Te amar desse jeito Posso te sentir Te amar desse jeito Eu te amo 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 Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o mordão Arrastando meu chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse par Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 na falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão Arrastando meu chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das praças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das praças Maldito sentimento que nunca se acaba Na falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Tava tentando esquecer alguém, mas não esqueci Tava tentando não arrumar alguém que ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz pra mim aí um copo, o uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz pra mim aí um copo, o uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém, mas não esqueci Tava tentando não arrumar alguém que ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz pra mim aí um copo, o uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz pra mim aí um copo, o uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Naquela noite Que você não quis atender E me fez chorar por ti Como eu chorei por você Daí que eu percebi Que eu não teria o seu amor Mas ouvirei esse jogo O dia da vingança chegou Agora é você quem vai pagar Hoje estou feliz enquanto não chorar O que você fez comigo Hoje eu faço com você Chega de ficar chorando Se lamentando Querendo me ver Querendo me ver O que você fez comigo Hoje você vai pagar Te amar foi um castigo Que eu aprendi A superar Hoje é você Quem vai chorar Naquela noite Que você não quis atender E me fez chorar por ti Como eu chorei por você Daí que eu percebi Que eu não teria o seu amor Mas ouvirei esse jogo O dia da vingança chegou Agora é você quem vai pagar Hoje estou feliz enquanto não chorar O que você fez comigo Hoje eu faço com você Chega de ficar chorando Se lamentando Querendo me ver Querendo me ver O que você fez comigo Hoje você vai pagar Te amar foi um castigo O que eu aprendi A superar Hoje é você Quem vai chorar O que você fez comigo Ou não, é mel, então beba Alô meu parceiro Cleíto, história sucedeu Estúdio de gravações, Lenoflado, arrocha aí Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Ah, se isso o tempo não passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você É isso aí gente Eu sou o Ferra dos Teclados Tocando de tudo um pouquinho Agora na pisadinha Mais ou menos assim Novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Ela me disse Pra lá pé de cana Só saiu de mil e cem Ela me disse Pra lá pé de cana Só saiu de mil e cem Novinha Não tem um land e rô E nem dor de rã Novinha Não tem um land e rô E nem dor de rã Mas ela disse Eu te pego Eu te dou Ah, ah, ah Mas ela disse Eu te pego Eu te dou Ah, ah, ah Novinha Tem o corpo de bebê A fama de pegador Novinha Novinha Mas ela disse Mas ela disse Eu só saio de camaro amarelo Oh, 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 oh Ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah Novinha Novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Mas ela disse Pra lá pé de cana Só saiu de mil e cem Mas ela disse Pra lá pé de cana Só saiu de mil e cem Novinha Não tem um land e rô E nem dor de rã Novinha Não tem um land e rô E nem dor de rã Mas ela disse Eu te pego Eu te dou Ah, ah, ah Mas ela disse Eu te pego Eu te dou Ah, ah, ah Novinha Tem o corpo de bebê A fama de pegador Mas ela disse Eu te pego Eu te dou Meu amor Mas ela disse Eu te pego Eu te dou Meu amor Novinha Você é Tudo que eu quero Novinha Você é Tudo que eu quero Mas ela disse Eu só saio De camaro amarelo Mas ela disse Eu só saio De camaro amarelo Simbora Ajei E aí Eu só saio De camaro amarelo Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, jogar na cara que eu não presto Até que tento, não ser trouxa Mas o problema é que você tem, tem Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende Um olhar safado que chama, uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende Um olhar safado que chama, uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, jogar na cara que eu não presto Até que tento, não ser trouxa Mas o problema é que você tem, tem Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende Um olhar safado que chama, uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama, uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um olhar safado que chama, uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um olhar safado que chama, uma pegada que tem Um olhar safado que chama, uma pegada que desgrame E é paixão, Anselmo Fera dos Teclados, repertório novo, volume 1 Por que você me trata assim? Nunca fiz nada pra você Por que você me trata desse jeito? O que que eu fiz pra merecer? Se você não parar, você vai me perder Se não para, você quem vai sofrer? Quando lembrar do nosso momento de amor Mas então para logo de uma vez Por que senão vai me perder? E agora quem vai chorar? É você Então para, para de me tratar assim Então para, senão eu vou sair daqui Então para, para de me tratar desse jeito Porque senão você vai me perder E agora quem vai chorar? É você Música Por que você me trata assim? Nunca fiz nada pra você Por que você me perder? Por que você me trata desse jeito? O que que eu fiz pra merecer? Se você me trata assim? Se você não parar, você vai me perder Se não para, você quem vai sofrer? Quando lembrar do nosso momento de amor Mas então para, para de me tratar assim Mas então para, para de me tratar assim Então para, para de me tratar desse jeito Então para, para de me tratar desse jeito Porque senão você vai me perder E agora quem vai chorar? É você Música Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o abraço dela não encaixou Quando o beijo não me arrepiou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É minha e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e a outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e a outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É minha e a outra dele É minha e a outra dele E o telefone de contato é o 7998233982 Tarde demais Eu perdi você Tarde demais Perdi quem amei Tentei ser feliz Porque te amei E não tem jeito Eu perdi você Ah, perdi você Pra quem? Ah, perdi você Ah, perdi você Tudo que vejo Tudo que vejo Seu amor Seu amor Seu amor Ainda existe Ah, perdi você Pra quem? Ah, perdi você Pra quem? Ah, perdi você Eu 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 perdi você Hoje estou Eu perdi você 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 Eu és iso, mamãe E aí paixão, alô meu parceiro Robson e Jardim Aquilo abraço, estoura aí o CD do Ansel Vem era me contar que você vai embora Ele quer te levar Isso acabou comigo, dormir eu não consigo Não posso imaginar Porque acho gostoso quando faço amor com você E se ele te levar, será que vou chorar? Não posso te perder Porque eu sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Porque eu sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Vem era me contar que você vai embora Ele quer te levar Isso acabou comigo, dormir eu não consigo Não posso imaginar Porque acho gostoso quando faço amor com você E se ele te levar, será que vou chorar? Não posso te perder Porque sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Porque sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Eu sou louco, 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 louco E se ele Lite, tipo de amor Que você vai querer